Bom dia! Começando mais uma edição do nosso Agora, do nosso programa da comunidade. E você que tá aí do outro lado, tá fazendo o quê? Vai se preparando, não entendi. Entendi. Foi a tua, Tony. Hã? Tá querendo ficar careca, Tony? Toma logo uma máquina pra cortar esse cabelo do zero. Hã? Quem foi que deu essa ordem? Ah, falta pouco pra ficar careca, ó. Só mesmo cebolinha em cima, né? Cachorzinho. É não? Tô dizendo, rapaz. Ô, Salto e Claro, diretor Ivana Sombra. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quero mandar um beijo. Mandar um beijo pra Fabiola Citrine, lá do Adrianópolis. Ela é amiga de quem? Do Chicão. Dá um oi, Chicão, pra Fabiola. Tá, um beijo também, tá aí, Chicão, ó. Um beijo também pros funcionários da padaria e farmácia lá do Japinho 2. Perto da Tua Mãe. Cá, 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 cá. Né, Cheia, é, né? Padaria Bital, eu acho que é padaria Bital ou padaria Pão de Mel. Já mandei beijos pra todos eles. E um beijo também pra farmácia lá do Japinho 2. Ela não disse o nome da farmácia. Beijo pra todo mundo que acompanha e fica ligado no nosso programa da comunidade. Vamos logo fazer sorteio de graça, diretor. Que bom nascimento. Que bom nascimento, você que me ouve. Ah, olha, minha gente. Você que tá aí do outro lado sabe que ontem foi o último dia de registro das candidaturas pra governo, senado, deputado estadual, deputado federal, lá em Brasília, pro pessoal que tá concorrendo lá pra presidente da república. E a gente vai, obviamente, vai começar aqui essa série de reportagens, de informações pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Você sabe que todos os dias a gente conversa muito sobre isso, sobre os rumos das nossas gestões. Não falo de rumo de política. Os rumos das nossas gestões. Falamos sobre nossos deputados estaduais, que aqui é o nosso poder legislativo estadual. Falamos sobre nossos governadores, senadores, deputados federais. E tudo isso precisa ser discutido e precisa ser debatido. Falei hoje, durante todo o ano, falei durante todo o ano sobre a nossa responsabilidade nessa escolha. E como que você vai escolher com consciência? Sabendo quais são as propostas. Nós tivemos uma reunião ontem, aqui na nossa TV em Tempo, justamente pra discutir tudo isso. Pra colocar todos os pratos na mesa, todas as cartas na mesa. Tudo pra gente poder saber quais são as propostas e quais são essas conversas todas que vão acontecer agora, nesses 45 dias que antecedem aí a nossa eleição. A Patrícia de Paula estava aqui com os representantes dos nossos candidatos a governo e ela vai trazer pra gente quais são essas informações do que nós já apuramos nesse primeiro momento da política amazonense. Roda pra mim. A TV em Tempo preparou uma programação especial para que os eleitores tenham oportunidade de conhecer ainda mais sobre os candidatos ao governo do estado do Amazonas deste ano. Isso vai dar oportunidade pro candidato dizer as suas propostas para a população. Perfeito? Então, essa inovação vem acalhar essa novidade aos eleitores. É um anseio da população. Desta vez, o debate é temático e vai ser realizado dentro do programa Agora. E nele vão ser abordados assuntos como segurança pública e emprego e renda. Segurança, emprego e renda que é hoje que está na ordem do dia. Que é o que a população está querendo ver, ouvir, questionar. Então, pelo tempo vai ser muito bom. Eu acho que isso vai dar mais oportunidade para conhecer as propostas dos candidatos. Serão dois dias de debate, dia 24 e 28 deste mês, a partir das 11h30 da manhã. O programa será de uma hora e meia e será mediado pela apresentadora Márcia Lasmar. A iniciativa visa mostrar as propostas e ideias dos candidatos para que o eleitor possa fazer sua avaliação. O diretor de jornalismo da TV em Tempo, Ivan Nascimento, fala desta forma inovadora de apresentar os candidatos. Esse ano a gente quis fazer uma coisa diferente justamente para dar mais tempo para o candidato mostrar as propostas. E aí, dessa vez, a gente vai fazer um debate temático. Vamos começar por esse horário do programa agora. Vamos ainda ter aqueles debates com os moldes, com o tema, com a participação do eleitor, com a participação de jornalistas. A gente vai ter isso que vai ser dia 11 de setembro. Mas agora, dia 24 e dia 28, a gente começa a tematizar. Falando em debate com os candidatos, depois de cumprir essas duas datas, eles se encontrarão mais uma vez no dia 11 de setembro. E desta vez, quem vai mediar é o jornalista Marcelo Torres, apresentador do SBT de São Paulo. Gente, olha só, a gente vai falar sobre segurança e geração de emprego e renda. E por que esses dois temas foram escolhidos, depois de muita discussão aqui com a nossa diretoria, com todas as equipes que trabalham todos os dias aqui, nessas notícias de todos os dias, com os jornalistas, com os produtores, porque todos fazem parte desse bolo todo, né? E esse bolo tem que estar muito bem recheado. Todos os dias nós trazemos aqui os problemas de segurança pública. E eu sempre converso com você que está aí do outro lado, que eu sempre entendi e entendo que essa insegurança que a gente tem vivido, toda essa criminalidade, essas pessoas envolvidas na criminalidade, é um problema de políticas públicas sociais. Quando eu falo de políticas públicas sociais, eu estou falando de educação e essencialmente, essencialmente, geração de emprego e renda. A gente sabe muito bem que tem pessoas que nunca vão entrar na criminalidade, mesmo que passem muita fome, mas não são todas. E toda essa confusão que o Brasil vem vivendo desde 2015, com essa crise mundial, e que até hoje o nosso estado do Amazonas enfrenta, fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos. Muitos pais de família e até jovens, que de repente tiveram más escolhas, mas estavam empregados e se viram de novo desempregados. E é difícil você exigir que essas pessoas que não têm perspectiva, que não têm uma qualidade de vida para poder estudar, que não têm educação, que não têm tudo isso, tenham expectativa de vida e expectativa de crescimento sem emprego. Então, a geração de emprego e renda, que é um dos temas que foi escolhido para a gente discutir no segundo programa, foi escolhido justamente por causa de toda essa dificuldade. Qual é o pai de família que sustenta a sua família sem emprego? Não tem. Qual é a mãe de família que hoje nós sabemos que tem mãe, que é mãe e pai, que sustenta seus filhos sem emprego? Então, a geração de emprego e renda foi um tema escolhido, porque é o grande anseio da sociedade, é o grande anseio de todo mundo, entendeu? O grande anseio de todas as famílias. E esse foi o segundo tema. E o primeiro tema, obviamente, nós não poderíamos deixar de conversar, que é o problema de segurança pública. Hoje em dia, quando nós lidamos nas mesas, quando nós conversamos com o quarto e com a família, quando nós conversamos nos shoppings, nas lanchonetes, em qualquer lugar, a gente discute segurança pública. É o que mais a gente tem visto, o que mais a gente tem vivido, essa insegurança. E aí, o que os candidatos vão fazer para que a gente recobre, para que a gente tenha novamente a sensação de segurança muito marcada nas nossas vidas. Então, são os dois temas escolhidos. Segurança pública, que vai ser no dia 24, e também geração de emprego e renda no dia 28. E tudo isso, por quê? Porque a gente precisava de tempo, para que todos eles conseguissem colocar todas essas ideias. Nós vamos ter uma hora e quarenta, para que todos os candidatos lidem, uma hora e trinta, para que todos os candidatos lidem com esses temas com conforto. Nada de correria, nada de... Ah, rápido que tem tanto... Claro que a gente vai ter que cronometrar até para um, para que todos possam falar com justiça, e é o que determina todas as regras e legislação do nosso Tribunal Regional Eleitoral, das nossas legislações eleitorais. Obviamente que nós precisamos controlar todos, porque todos vão querer falar, e todos precisam falar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e não ao mesmo tempo. Então, por isso nós escolhemos esses dois temas, são dois temas que estão presentes nas nossas vidas, e precisa-se lidar com eles com cautela, com cuidado, com preocupação. E nada mais importante do que ter tempo, para lidar com todos os dois temas. Então, é por isso, que nós vamos fazer esses dois programas da comunidade. No dia 24, falando sobre segurança pública, o programa inteiro lidando sobre esse assunto, e no dia 28, falando sobre geração de emprego e renda. A gente começa 11h30 e vai até 12h30. É isso, diretor? Então, é uma hora. Vai até uma hora da tarde, e são aí 90 minutos para a gente discutir tudo isso. Começa 11h30, vai até 12h, vai até 13h. Uma hora e meia para a gente conversar com todos os candidatos, a governo do Estado, sobre esse assunto. Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente evitar lidar desse assunto. Segurança pública e geração de emprego e renda. São dois temas que são fundamentais para uma sociedade justa. Porque se você tiver emprego, se você tiver dinheiro no fim do mês para comprar comida para os seus filhos, para conseguir sustentar seus filhos com dignidade, depois a gente vai conseguindo dar um jeito no resto. E principalmente saber que você vai sair para trabalhar e vai voltar do seu trabalho para a sua família. Segurança pública. Então, são dois temas que foram escolhidos depois de muita discussão aqui por toda a redação, por todos os jornalistas que estão na casa, pela produção, por todos que figuram aqui no nosso dia a dia. E principalmente, assuntos, assuntos que estão todos os dias dentro do nosso programa da comunidade, dentro do nosso agora. Sabe que a gente sempre tenta fazer o programa da comunidade uma extensão da sua casa. E é para isso que a gente está aqui todos os dias. Então, fiquem ligados aí. E principalmente, nesse momento eleitoral, nesse momento de eleições, nós precisamos ouvir, parar de reclamar um pouco, parar de dizer que nenhum político presta, não tem essa história. Ouvir as propostas, escutá-los, e principalmente, acima de qualquer coisa, ir votar. Porque quanto mais a gente se omite, quanto mais a gente vira de costas, quanto mais a gente evita esse assunto, pior vai ficando. E quanto mais a gente se ausenta das urnas, pior ainda. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que ir lá e cumprir a nossa função. Vamos para o destaque do nosso programa de hoje. São 11 horas e 8 minutos. A gente começa, o mais infelizmente, mais uma morte no trânsito. O idoso acabou morrendo num acidente de trânsito envolvendo uma viatura da polícia militar. Ele saía da igreja e os policiais estavam em diligência. Estavam ali tentando atender uma ocorrência quando, infelizmente, acabaram atropelando o idoso. Você está acompanhando imagens aí dessa diligência, das pessoas que foram presas, mas durante esse momento que a gente viu que teve um resultado positivo prendendo os criminosos, acabou o idoso sendo atropelado. É o destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. E também, mais um caso de estupro no interior do Amazonas. Homem é preso, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos. E o que mais choca é que ela é deficiente mental e física. Olha só, ela é deficiente, ela é portadora de necessidades especiais, tanto necessidades especiais fisicamente quanto mental. É destaque que a gente vai trazer. O que aumenta mais ainda a covardia desse indivíduo, o que aumenta mais ainda a covardia dele, é destaque no programa da comunidade de hoje. Vamos trazer? Homem é assassinado a tiros no Peco Hércules, no Vila Marinho, Santo Agostinho. A vítima chegou a ser encaminhada ao SPA Juventina Dias, mas não resistiu e morreu. Foram sete tiros, mais uma característica de homicídio pelo acerto de contas pelo tráfico de drogas. Vamos fazer também? Um grupo de criminosos troca-tiros com a polícia no Monte Sião, na Zona Leste. Os bandidos haviam roubado um carro e estavam praticando assaltos na região quando cruzaram com uma viatura da polícia. A polícia saiu em perseguição e conseguiu pegar os indivíduos. É destaque que a gente vai trazer para você, 11 horas e 10 minutos. Vamos trazer também no programa da comunidade de hoje. Nós temos o nosso Agora Consumidor que traz um alerta e os cuidados na hora de fazer empréstimos a financeiras. Muita gente é lesada, principalmente com o número de parcelas contratadas, tá? E o valor do empréstimo, obviamente. Então, tem que redobrar esse cuidado, tem que ficar atento com toda essa responsabilidade que se tem que ter e, principalmente, às vezes você vê aí funcionário público aposentado, todo mundo quer te emprestar dinheiro porque você é solvente. Vai ser descontado o seu contra-cheque e a operadora vai receber. Mas cuidado porque você pode estar sofrendo também um abuso. 11 horas e 11 minutos do programa da comunidade desta quinta-feira. Já começou? E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo informações de acidentes de trânsito numa diligência da polícia militar e, infelizmente, um idoso acabou sendo atropelado. E, olha, eu vou dizer pra você, isso aconteceu na zona leste da cidade. A vítima voltava da igreja e os PMs iriam atender a essa ocorrência de um tiroteio. Quem vai trazer detalhes dessa história pra gente aqui na tela foi o Valdir Adriano que está acompanhando com a equipe à noite todas as ocorrências que estão acontecendo na cidade na noite, na noite aqui na capital que ele traz os detalhes. Valdir. Pois é, Márcia, essa fatalidade aconteceu na noite desta quarta-feira aqui na Avenida Otas Mirim próximo ao Seste Senat já no bairro Novo na zona leste de Manaus. Conforme relatos repassados por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária um efetivo dessa SICOM estava a caminho de uma ocorrência de uma troca de tiros aqui no bairro do Monte Sião aqui próximo. E aí foi quando um homem, um transeunte, um idoso até o momento não identificado atravessava a pista e durante essa travessia ele ficou indeciso no momento em que passavam as viaturas e a viatura já estava em alta velocidade para atender essa indiligência para atender essa ocorrência foi quando o acidente aconteceu. Foi uma infeliz um infeliz fato que que infelizmente é devido a a a soma de circunstâncias aconteceu. Esse homem esse idoso foi arremessado contra a sarjeta e morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal onde aguarda reconhecimentos de familiares na manhã desta quinta-feira lá na sede do órgão. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Muito obrigada, Valdir Adriano. Uma fatalidade, uma fatalidade. Você está vendo que o carro estava em alta velocidade e infelizmente o idoso vacilou na hora de atravessar e infelizmente morreu. Agora, vocês estão aí se perguntando, né? E que ocorrência foi essa? Valdir Adriano também vai trazer o resultado dessa ocorrência porque foi uma troca de tiros com a polícia e um grupo de criminosos acabou sendo preso. os bandidos haviam roubado um carro e estavam praticando assalto na região ali pela localidade quando a viatura da polícia foi lá e viu a ocorrência, recebeu a ocorrência e fez também essa prisão. Ainda bem que teve um saldo positivo e apesar das circunstâncias da fatalidade teve um saldo positivo que foi a prisão dos bandidos. O Valdir Adriano também acompanhou e traz para a gente na tela. Valdir. Márcia, quatro bandidos tomaram de assalto um veículo, um Celta Prata na Zona Leste de Manaus. Esses suspeitos estavam praticando arrastões em várias partes da Zona Leste de Manaus quando se depararam com uma viatura da 30ª Companhia Interativa Comunitária. ao ver os policiais militares que durante o patrulhamento estavam recebendo a informação sobre os dados desse veículo roubado eles trocaram tiros com esses policiais militares e a partir daí como é que foi essa situação? Como é que foi essa troca de tiros? Estávamos em patrulhamento ali no setor 6 que é definido pela área do Monte Sião e pela via da rede de rádio foi informado que um veículo Celta Prata KT6 e ATC 5913 tinha sido roubado aqui na Zona Leste e estava efetuando arrastão pela área da 14ª e tinha sido invadido para a área da 30ª Cicom ao entrarmos na rua 16 na hora que eles estavam passando a placa o veículo passou na frente da viatura ao tentar fazer a abordagem o veículo tentou colidir com a viatura graças a Deus não colidiu aí começou a fuga a gente começou a fazer o acompanhamento do veículo em determinado momento os meliantes abriram a porta do veículo e efetuaram o disparo contra a guarnição a guarnição revidou não sabemos se houve algum tipo de vítima os meliantes foram baleados mas conseguimos recuperar o veículo e um dos armamentos que estava com eles os outros armamentos e os pertences das vítimas foram levados com eles era mais de uma arma que estava com esses criminóveis mais de uma arma as vítimas informaram que tinha essa escopeta aqui e os outros tinham armas curtas provavelmente revólver escalipto 38 pois é está aqui essa arma que foi apreendida que está aqui na mão do sargento que fez essa apreensão não estava municiada mas provavelmente já tenha sido disparado contra vocês também ela não estava municiada no momento acreditamos aí que as armas que tenham sido utilizadas na hora da troca de tiro tenham sido as armas curtas que eles levaram consigo na hora da dispersão que eles dispersaram e fugiram infelizmente não conseguimos deter o resto dos mediantes pois é o fato é que pelo menos o veículo roubado por esses criminosos foi recuperado daqui esse Celta Prata de placa ATC 5913 o proprietário já está aqui o caso está sendo registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia uma vez que o roubo aconteceu poucas horas atrás exatamente aqui nesse trecho da Zona Leste que responde a alçada do 14º DIP os procedimentos estão sendo feitos e os policiais fazem buscas nesse momento aqui na área da Zona Leste de Manaus na área da 30ª Cicom para tentar localizar esses criminosos que agora estão a pé fugindo da polícia eu volto com você ao estúdio Márcia obrigada Baldi Adriano eu falei eu tinha chamado Prisma não é Prisma é Celta como você está conferindo agora e uma outra informação também que acabou de chegar para a gente é que o idoso já foi identificado o filho dele esteve hoje lá no IML para poder fazer a identificação do corpo do pai infelizmente a gente traz uma notícia triste foi culpa da polícia foi culpa do bandido porque o bandido estava cometendo assalto e a polícia precisava conter esse grupo criminoso que além de roubar o carro de uma pessoa como você está conferindo aí nas imagens também estava fazendo arrastões com esse carro e a gente não podia deixar que outras pessoas fossem vítimas lembrando que um assalto quando acontece quando o bandido chega lá ele está querendo pegar o objeto mas ele podia ter matado muitas outras pessoas cometendo os latrocínios que a gente comumente vê infelizmente por aí então a polícia teve que fazer essa contenção nessa atuação que acabou tendo troca de tiros ainda bem que ninguém ficou ferido na troca de tiros mas infelizmente durante o trajeto o idoso acabou sendo atropelado foi tentar atravessar a rua vacilou acabou voltando e infelizmente a gente teve essa fatalidade 11 horas e 17 minutos pensei que acabou por aí para você ter uma ideia de como é que está a segurança no estado como esse assunto precisa ser discutido 5 homens foram presos suspeitos de efetuar em roubo suspeitos de roubar vários pedestres nas proximidades da Torquato Tapajós o carro que eles conduziam foi abordado por uma guarnição da polícia também e também teve troca de tiros quem vai trazer os detalhes para a gente é a Neixa Piyama pois é Márcia era por volta de 11 horas da noite quando a equipe da 18ª SICOM recebeu denúncia de um mototaxista de que um grupo em um celta vermelho estaria cometendo arrastões e teria assaltado um ônibus o celta é esse aqui que você está vendo ainda é possível ver marcas de tiro quando a polícia pediu para que os quatro ocupantes desse celta parassem eles atiraram contra a viatura os policiais revidaram três desses ocupantes desses criminosos foram baleados os quatro foram identificados como Luiz Fernando Ribeiro Machado de 21 anos Michael dos Santos Cardoso de 26 Tiago Vinícius Ribeiro de 18 e Vitor Leone da Jesus Mesquita de 18 anos durante todo o procedimento o dono do veículo veio aqui até a delegacia o 18º DIP aqui no Novo Israel na zona norte da capital querendo recuperar o veículo que ele dizia que era dele mas os policiais desconfiaram da conversa dele e ele acabou confessando de que teria emprestado esse celta para os quatro cometerem assaltos e que no final de toda ação ele receberia 100 reais os três estão presos aqui no 18º DIP e um continua internado no hospital Platão Araújo mais informações a gente traz desse caso no Jornal em Tempo às 18h15 Márcia eu volto com você obrigada bem Chapeama que prejuízo também o dia que está a cabeça do indivíduo que tem o carro dele ali aí chega um monte de gente que também não tem nada não tem juízo e fala me empresta teu carro aí para eu cometer assalto como eu vou devolver teu carro não interessa mas eu vou te pagar 100 reais te pagar 100 reais pelo carro que você está me emprestando aí para poder cometer esses assaltos eu vou destruir teu carro todo porque a polícia vai me pegar vai ter que ter troca de tiro que eu não vou me entregar porque o carro não é meu mesmo não estou nem aí para o carro porque é assim que acontece o podido não está nem aí para o carro que ele está normalmente o carro é roubado o carro já é de uma outra pessoa ele não teve que pagar nenhum centavo pelo carro ele vai ter preocupação em manter o carro em perfeito estado claro que não ele bate mureta ele bate do posto ele sai batendo nos outros carros pela rua não está nem aí ele quer tocar é o terror aí tocou o terror com o carro dos outros eu acho é pouco eu acho é pouco porque o indivíduo vai emprestar carro para cometer assalto mediante pagamento de 100 reais tinha que ter levado prejuízo mesmo agora vai ficar no prejuízo porque para deixar de ser besta e ficar colaborando com o carro colaborando com o assaltante ficar colaborando com o assaltante ficou sem o carro 11 horas e 20 minutos daqui a pouco a gente vai trazer para você ontem por volta de 11 horas e 45 minutos 15 para meia noite uma lan house do dia uma lan house foi assaltada lá no João Paulo você acompanha aí as pessoas se escondendo atrás do balcão um terror danado como o lan house é vítima é ponto de assaltos impressionante é destaque que a gente vai trazer para você depois do intervalo não sai daí não eu vou lá no não sai daí não não sai daí não é isso aí eu vou lá no